Pelas estradas do Oeste circularam quase 140 automóveis que participaram no 5º Encontro de Clássicos e Desportivos, onde esteve incluído o 2º Encontro Ferrari em Portugal. A iniciativa teve lugar na Azueira no dia 11 de maio e contribuiu para as obras de restauro dos altares da Igreja de São Pedro dos Grilhões desta freguesia de Mafra. José Mira, da organização do evento, destaca o sucesso da concentração que reuniu cerca de 300 pessoas. Em relação ao passeio da Azueira, classifiquei a concentração como Encontro de Clássicos e Desportivos. Este ano, um grupo de Ferraris pediu-me para incluir o 2º Encontro de Ferraris em Portugal, onde estiveram também 20 e tal Ferraris, coisa que não é muito habitual, independentemente também de ser aproximadamente o mesmo número de Porsches na parte dos desportivos. E nos Clássicos foram quase uma centena, em que foi realmente uma montra muito bonita, e tanto em qualidade como em quantidade. Inclusive, no Oeste, nunca viram uma concentração em tão grande número e qualidade de automóveis. Já no próximo mês, estas relíquias têm mais um evento onde participar. Regangos de Moçarás vai acolher entre os dias 12 e 16 de junho o Grande Lago Paraíso do Automóvel Clássico Antigo, uma iniciativa organizada pelo Grupo Diário do Sul e pelo município de Regangos de Moçarás. Regangos de Moçarás vai acolher entre os dias 12 e 16 de junho. Regangos de Moçarás vai acolher entre os dias 12 e 16 de junho.